Olá, queridos estudantes da Licenciatura de Geografia, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da disciplina Seminário 1 de Práticas Educativas e Formação Docente. Hoje nós estamos aqui para receber mais uma profissional que é licenciada em educação e que tem forte e larga imersão nos espaços não escolares. Eu estou falando da profissional da educação, ela é licenciada em pedagogia, Tassi Cleide Figueira, eu só quero dizer Figueira, minha amiga, me desculpe, mas é Figueiredo. Logo aí com este grupo de estudantes, estamos aí com 30, 29 estudantes da Licenciatura de Geografia, que vai se conectar com a gente aí até por volta de umas 21h50 da noite, 22h, chorando, para conhecer um pouco, não é, do seu trabalho extraordinário aí vinculado a tantos ambientes não escolares. Vai ser igual a aula anterior que vocês tiveram, vai ser mais de um não escolar que vai rolar hoje aqui. Eu só vou gravar a aula até mais ou menos daqui a uns 20, 25 minutos, porque vão ter questões do não escolar que a professora Tassi Cleide trabalha, que são sigilosas, mas que vocês precisam saber, não é, que o professor no não escolar também pode lidar com essas questões, tem a ver aí com conselho tutelar, com infantes. Então, quando chegar nessa hora, a gente vai dar uma pausa, eu vou bloquear a gravação, vou encerrar a gravação, e aí vai ser apenas no modo síncrono que vocês vão se apropriar da riqueza, dos detalhes, das abordagens, não é, que essa profissional da educação realiza no não escolar para garantir aprendizagem e, mais importante, desenvolvimento humano em situação não escolar. Professora Tassi Cleide, seja muito bem-vinda, a palavra está com vocês. Só uma curiosidade, vocês estão vendo essa escrita aí, debaixo do nome, no lugar do nome da professora, é porque ela também é estudiosa da língua coreana, e ela faz, ela estuda coreano, né, então, quem vai gostar desse moído é na próxima quinta, que você vai também, né, na quinta, o outro grupo lá é de espanhol, então ele já tem todo um flerte, né, com a segunda língua, quando eles virem você chegando com a Coreia, vão vibrar muito. Seja bem-vinda, minha querida, e desde já, muito obrigada por sua presença em nossa sala de aula, tá bom? Pode falar aí, se precisar, se apresentar. Obrigada a você, Andressa, pelo convite, boa noite a todos, vocês alunos, meu nome é Tassi Cleide, Batista de Figueiredo, eu tô um pouquinho, assim, nervosa, porque eu não me preparei muito para aula, não porque eu não queria, mas aconteceu algo na minha família de doença, então, foi muito louco essa semana, né? Então, meu nome é Tassi Cleide, Batista de Figueiredo, sou pedagoga, né, sou psíquico, fui, é, pedagoga, é, psíquico, desculpa, gente, eu tô meio nervosa. Eu fiz psicopedagogia pela FIP, é institucional, trabalho com crianças, né, quando vocês, é, eu colocar os slides, vocês vão ver um pouco da minha história, né, como foi que eu, em sala de aula, descobri, é, que eu poderia fazer mais, né, principalmente pelas crianças e pelos adolescentes, né, da minha comunidade. Então, é, na formação, né, quando a gente tá, eu fiz pedagogia, tudo é muito teoria, né, nós só ouvimos, a prática é totalmente diferente. Então, quando você está na prática e você começa a enxergar, é, as crianças, os adolescentes, e toda aquela, aquela, aquela gama de emoções que você recebe deles, né, no meu caso, porque eu olhava para toda aquela, aquela, aquelas crianças e adolescentes que eu trabalhei, e eu achava pouco, aquilo que eu tava fazendo em sala de aula, né, quando eu olhava para elas, eu sentia que eu poderia fazer mais. Então, aqui nos slides, é, eu vou passar para vocês agora, eu trabalhei, é, o autor Miguel Torga, esse Miguel Torga, ele fez um livro chamado A Criação, onde ele conta a vida dele em sete dias, assim como Deus criou todas as coisas. E eu preparei esse meu material, é, eu chamei também de A Criação, né, e tudo se fez, e vocês vão entender um pouco, mas vão entender melhor, como a professora Andressa falou, quando nós não estivermos gravando, que vou poder realmente contar tudo, certo? Então, vou abrir aqui, vocês me digam se tá vendo aí, só um minuto. Fique bem tranquila, tá, se a professora tá se cleitada e abutando hoje, na sala de aula fedérica. É, primeira vez. Fique sossegada, querida, saiba que daqui dessa sala, ninguém sabe, como você sabe, desses espaços, não, desses espaços não escolares que você trafega, transita, faz suas jornadas, e que nós é quem estamos aqui para aprender. Obrigada, Andressa. Realmente, eu tô ainda um pouco me situando com essa questão das aulas, né? Então, abriu a tela, gente? Abriu, sim. Abriu, né? Posso começar, né? Então, aqui é uma sala de aula, com alguns alunos, mas eu não estava dando aula, né? Na sala como professora deles, né? Era uma apresentação do meu livro, esse livro que a professora Andressa mostrou para vocês, no mês de abril, eu trabalho muito a história da cidade, porque é o aniversário da cidade, então eu vou nas escolas trabalhar com as crianças, certo? E tudo se fez, então eu vou contar para vocês a minha história em seis dias, né? Tassi, só uma observação, a gente não está, vocês estão visualizando o slide, minha gente? Estou, professor. Sim, professor. Ah, é porque eu botei Tassi para ficar gigante na minha tela e não estava vendo, então eu vou diminuir Tassi para ver os slides também. Beleza, amiga, desculpa, perdão, pode ser... Tudo ok, gente? Posso começar aí? Então, e o pensamento logo deu lugar à prática, pois viver na teoria não me alegrava o coração. Essa é uma frase que eu criei para vocês hoje. E nesta criação, começamos a contagem do primeiro dia. Então, eu iniciei minha vida docente ainda criança. Aos nove anos, eu ensinava os colegas da rua que tinham dificuldade em aprender a ler e escrever. Meus pais e alguns tios eram professores, então eu achava o máximo ficar em frente ao quadro e colocar lá as consoantes e os vogais para que eles formassem sílabas e ficava maravilhada quando eles conseguiam formar uma palavra. Então, eu amava dar aula para aquele pessoal lá da rua, né? Era um monte de criança junto comigo e a minha mãe conseguia um quadro negro e eu colocava lá no quintal, encostado no pezinho de cajueiro e ficava lá, né? Em cima de uns tijolosinhos, mas com o giz na mão e o apagador, porque eu achava o máximo. No meu segundo dia, aos 12 anos, às vezes eu ajudava a minha mãe na sala de aula e eu me sentia a professora e eu cada vez mais gostava daquele espaço. Eu gostava de estar ali, de ensinar para aquelas crianças, de que elas aprendessem. Primeiro porque eu aprendi a ler muito cedo, eu aprendi a ler, eu tinha cinco anos. Como minha mãe e meu pai lecionavam, então eu tive que aprender meio que a força, né? A ler. E eu senti essa necessidade de também ensinar para as outras crianças essa descoberta da leitura, porque eu amava ler. Eu gostava de escrever. Eu com 10, 11 anos, eu fiz um livro de poesias, meu primeiro livro de poesias, mas que infelizmente foi perdido. Meu terceiro dia, então, fiz o concurso municipal em 1999, para professor e parceiro, né? Nossa, eu fiquei super feliz. Eu poderia executar agora as experiências vividas na infância e com certeza eu acreditava que seria muito fácil. No meu quarto dia, na escola que fui lecionar, tinham 14 salas de aula. Era para ter começado nos anos iniciais, né? De primeira à quarta série, que era naquele período. Mas eu fui direto para o ginásio. Me colocaram no ginásio, como era chamado antigamente, que era de quinta à oitava série. As disciplinas que me deram foram artes e religião. Gente, eu não recebi nenhum livro, nenhum material. E eu fiquei muito desesperada naquele momento, porque eu não tinha nada para me ajudar. Um norte ou alguém que chegasse e dissesse, você vai escrever isso, você vai colocar isso para os seus alunos. As turmas, algumas, eram com cinquenta alunos. E no final eu fui cotada como uma professora irresponsável, porque eu não conseguia lidar com aquilo. E eu não sei como eu consegui, eu acho. Chorei muito na época. Alguém não entendeu meu desespero, porque eu não tinha esse material em mãos para trabalhar. Fui atrás, fui para Natal, corri atrás de material para conseguir dar aula. E graças a Deus eu conseguia. Eu vi que o Senhor me ajudou muito nesse período. E o meu quinto dia. Tempos depois que eu estava ensinando, já estava quase me adequando com as duas disciplinas, alguém disse que eu não poderia mais ensinar religião, porque eu era evangélica. Então eu fui tirada da sala de aula, teve umas reuniões, e eu fui tirada da sala de aula, porque eu era evangélica. Então me colocaram numa segunda série, de trabalhar com crianças. E o mais interessante é que essa turma, ela não ficava dentro da escola. Ela ficava numa casa, vizinha de escola. Então me colocaram nessa casa para dar aula, né? Depois foi, um ano depois foi que eu vim para a escola. E aí foi onde tudo começou. O meu olhar de verdade para as crianças começou nessa turma, né? Uma criança, ela não conseguia ficar quieta, era um menino. Ele era muito agressivo, tinha um temperamento muito forte. E eu via que ele precisava de ajuda. Então, passaram, nas primeiras semanas, ele era assim, insuportável. Ele não deixava os amiguinhos quietos, era uma coisa anormal. Então eu procurei ser o responsável, descobri a situação dele, que a gente pode falar lá na frente. E eu consegui mediar sobre esse assunto, que deixava aquela criança frustrada. E o resultado, depois que eu consegui fazer a mediação, é que ele tornou-se uma pessoa amável. Ele tornou-se, de repente, um menino muito dedicado. Ele começou a respeitar mais os coleguinhas. Ele me abraçava, né? Ele sempre estava me dando obrigado pelo que eu tinha feito por ele. Então, aquilo me chamou assim, me deu uma nova visão da responsabilidade como professora naquela sala de aula. Porque eu somente parei, eu ouvi e procurei ajudar aquela criança da melhor forma possível. Foi aí que eu percebi que não era na sala de aula, mas era além daquelas portas, que eu poderia ser mais útil. Certo? O meu sexto dia. Então, em 2008, eu iniciei minha pós em Psicopedagogia Institucional. Que foi pela FIP, que até era da Andressa, né Andressa? Você pode me tirar essa dúvida? É nóis, olha nóis aqui de novo, né? É, né, Medi? Essas histórias. Eu já disse a esse grupo e repito, olha. Quem se identificar com o espaço não escolar, concluindo a graduação, ou corre lá na pós de gestão, ou corre na pós de Psicopedagogia. Eu recomendo muito a Psicopedagogia, porque fortalece tanto para o escolar como para o não escolar, não é? Super recomendo. Olha aí, mais uma vez, uma profissional que está vindo conversar com a gente, fazendo destaque dessa importante área para a nossa atuação. Isso porque eu já disse aqui, ó, o professor é trabalhador do conhecimento. E a gente precisa se apropriar muito fortemente de Psicologia e Sociologia, para a gente ser bem sucedida na profissão. Só que por dentro da matriz do curso, a gente não consegue estudar essas áreas mais do que aquelas que nos são oferecidas. Quando a gente conclui o curso, a gente percebe que foi pouco. Então, a gente precisa fazer uma complementação. Por isso que a gente menciona tanto a pós de Psicopedagogia, tá bom, gente? Então, esse meu momento na Psicopedagogia, ele foi muito libertador. Porque eu adentrei mesmo a esse curso, eu quis aprender, e eu percebi a cada aula que eles davam, que era muito maior do que eu imaginava estar dentro de uma sala de aula. Então, eu percebi que ser professor era algo grandioso demais, e pela primeira vez, eu me questionei como professora. Eu tinha um professor chamado Adair, maravilhoso, aquele professor psicólogo, e ele era assim, ele dava umas aulas que nós conseguíamos, parece que voltar no tempo, e conseguíamos nos ver, né, criança dentro da sala de aula, e aquele tratamento que nós passamos com aquele professor, e que nós não podíamos, talvez, repetir algumas cenas, e poderíamos melhorar, né, daquilo que nós aprendemos lá atrás, quando éramos crianças. Então, eu me questionei, né, eu alguma vez pensara na responsabilidade que tinha em lapidar pessoas? Eu tinha parado para pensar nisso? Não era somente saber ensinar, era saber compreender por que ele não aprendia, e o porquê que ele não conseguia aprender. Ainda agora há pouco, eu estava conversando com a Andresa, e eu dizendo para ela, lembrando, né, dessas aulas, e teve um sábado, nós tínhamos aula no sábado, e na segunda-feira, quando eu fui para a escola, eu cheguei na escola, e uma das alunas da psico, ela estava com duas outras, com duas crianças que tinham brigado, eles assim, no cantinho da parede, e ela dizendo coisas para aquelas crianças, muito pesadas, né, eles tinham 6, 7 anos, 6, 7 anos, e eu de costa, assim, atrás dela, ouvindo, e eu bati, assim, no ombro dela, e disse, ó, psicopedagoga, psicopedagoga, não foi isso que nós aprendemos sábado com o professor, né, nós tínhamos estudado justamente a anamnese, né, entender a família, entender a criança, entender por que que a criança chegava naquele determinado ponto, por que que ela não conseguia aprender. E ela até se assustou, né, quando eu apareci, assim, bati no ombro dela, porque não foi aquilo que nós tínhamos visto na aula anterior, né, nós temos que olhar para o nosso aluno com, assim, com carinho, com amor, por que ele tem uma história. Nós saímos da nossa casa para dar aula e trazemos um pouco da nossa casa os pensamentos, alguns problemas e tudo mais, mas a criança também traz isso. Ela traz, às vezes, a fome, ela traz, às vezes, o maltrato, os maus tratos, ela traz, às vezes, castigos, sei lá, é muita coisa na vida dela, né. Então, naquele momento, acredite, eu me senti um fracasso, né, uma pessoa assim, poxa, ser professor é muito mais amplo, é muito mais daquilo que eu pensei. Não é só eu chegar, entrar na sala de aula, escrever, conversar com os alunos, eu escrever, encher o quadro de textos e pronto, né. Eu queria fazer mais e eu queria entender. Eu queria entender por que que ele não aprendia. Eu queria entender por que ele estava triste, eu queria entender por que ele se comportava daquela maneira. Então, em 2010, já psicopedagoga, eu fui trabalhar no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, né, que eu acho que todos vocês conhecem. Então, foi uma nova forma de olhar para a criança na perspectiva familiar, porque eu percebi ali, agora, vulnerabilidades que eu não enxergava na sala de aula. Agora, eu estava vendo a família como um todo. Eu não só via mais a criança. Agora, eu estava vendo tudo, né, todo o espaço familiar. Então, eram muitas famílias, muitos problemas, né. Cada caso que ele chegava para que nós resolvêssemos, eu tinha mais compreensão das dificuldades que muitas crianças tinham em aprender, seja lá o que fosse. Porque as situações que elas passavam eram, para mim, assim, para o meu entendimento, era grandioso demais para a cabecinha de uma criança, né. Que ela pudesse compreender por que ela estava passando por aquela situação, né. Por que a família dela estava imersa naquela situação. Então, a criança, ela não ia conseguir aprender. Ela não ia conseguir ter uma relação de que o que está bem, o que é bem para ela naquele momento e o que é aprender lá dentro da sala de aula com seus outros coleguinhas, né. Pelo momento que ela... estava passando. Pelo momento que sua família estava passando. Ou fazendo ela passar aquele sofrimento. Então, foi muito difícil, para mim, assimilar tudo isso. Mas eu queria entender, eu queria compreender esse espaço. Então, em 2012, ainda no Crais, eu assumi a Banda Sinfônica Municipal, né. Com aqueles adolescentes, eu pude enxergar suas dores e alegrias, suas frustrações e teimosias. Eu comecei a tomar conta de jovens, né, adolescentes que chegavam com variados tipos de problemas. Eles, às vezes, precisavam só de um abraço, de uma escuta, de um dia mais alegre. E nós estávamos ali, né. Alguns deles eram enviados pelo Conselho Tutelar da cidade, né. Toda a equipe daquele Crais, eram cinco mulheres, nós fazíamos o melhor para tentar ajudá-los. Então, eu tentava o meu melhor, também, para dar continuidade ao projeto da Banda Sinfônica, que sou coordenadora até hoje, né. Em 2014, já na Secretaria da Educação, eu saí do Crais e fui para a Secretaria, eu também assumi o coral infantil, né. Agora, eram crianças. Por eles, eu tive que refazer estratégias, pois eles provinham tanto do centro da cidade, né, como dos assentamentos. E eram problemas muito mais sérios, né. Em algumas situações de fragilidade, onde se exigiam maior cuidado, atenção e muito amor, e muito carinho. Era muito, assim, muito aconchego. Eles se apegam a gente de uma forma grandiosa, que às vezes você se envolve, assim, e tem que ajudar. Não tem para onde ir, né. Não tem, vamos dizer assim, muito que fazer no sentido de que eu olhe para ele e diga assim, eu não posso fazer nada. Nós temos que fazer. Vou passar aqui. Em 2017, eu assumi a Biblioteca Municipal. Então, já era a Banda, Coral, e agora a Biblioteca. Nesse novo ambiente, na coordenação da Banda e Coral, desenvolvemos outros projetos, né, que pudessem alcançar mais crianças e adolescentes. Agora, a gente saía mais para a sala de aula, né. Um desses projetos foi desenvolvido em uma turma de segundo ano da Escola Estadual da cidade. E constatamos a relevância do brincar em sala de aula. Então, aí, a gente foi tratar a mesma parte de aprendizagem, né. Era uma turma que estava com bastante dificuldade, e a professora deles veio pedir ajuda, né, na biblioteca, para que nós pudéssemos criar um projeto e ajudá-la na sala de aula, né. Então, de como a educação infantil é, de fato, primordial... Oi, Maxwell. Professora, boa noite. Boa noite. A cidade que a senhora está assumindo, isso é pureza? Isso, pureza. Ok, obrigado. Só essa dúvida. Então, de como a educação infantil é, de fato, primordial para o desenvolvimento da coordenação motora do indivíduo. Então, a gente foi trabalhar a coordenação motora dessas crianças, porque é muito importante que elas passem por todos os níveis. Então, a educação infantil é importantíssima demais. Algumas pessoas não dão valor. Acham que cortar, que pintar, que amassar o papel não é nada demais. Mas isso é super importante, para que a criança desenvolva a coordenação motora e a coordenação motora fina e a motora grossa. Então, essas crianças, elas tinham dificuldade. Nós fizemos teste, vou passar aqui para vocês verem. Aqui foram alguns livros que eu criei, que a gente criou na biblioteca para trabalhar com eles. A gente desenvolveu alguns livrinhos que eram só... Eu não coloquei a parte do livro aberto. Esse que vocês estão vendo aí, uma aranha. Nós fizemos a aranha com a cola quente. Dentro, tem outros desenhos também feitos com cola quente, onde nós colocávamos só as figuras e eles iam criando as histórias. Eles tinham que criar as histórias. O negócio é que eles não conseguiam colocar isso no papel, às vezes. Então, a gente teve que desenvolver outros livros para ajudar a professora nesse processo. Então, aqui, colocamos linhas no chão para que eles seguissem a linha zigue-zague, a linha reta. E, por incrível que pareça, algumas dessas crianças, seguindo essa linha, elas caíam. Elas ficavam desequilibradas. Elas não conseguiam. Mesmo vocês vendo aí o piso, né? Está aí bonitinho a cerâmica, mas eles não conseguiam andar em cima da linha. Eles abriam os bracinhos e caíam no chão, assim, do lado, porque eles não conseguiam seguir essa linha. Do outro lado, nós colocamos desenhos de ondas. Eles tinham que cortar esses desenhos e colar na sequência. Eles também acharam super difícil. Pouquíssimas crianças conseguiram fazer. Então, assim, era um trabalho dentro da biblioteca que agora estava saindo para a sala de aula, né? Aquela professora veio pedir ajuda para a equipe da biblioteca poder trabalhar de uma forma diferente a aprendizagem dos seus alunos, né? Então, aqui eles estão fazendo uma criação de texto. E o outro lado era o desenho pontilhado, que algumas crianças tinham também dificuldade de seguir essa sequência, né? Do desenho pontilhado. Então, esse projeto foi feito dentro do setor da biblioteca. Então, a professora pediu essa demanda da biblioteca. Então, não é só dentro da escola a coordenação que trabalha com isso. A biblioteca da cidade de Pureza também trabalha com isso. Eu não sei se as outras trabalham, né? Nós lá desenvolvemos esse trabalho para que a gente possa ajudar outros professores também com dificuldade. Então, esse que vocês estão vendo agora é a junção de todas as coordenações que eu tomo conta ficaram nesse espaço, que é denominado Centro Cultural Maria Letícia e Silva do Nascimento, que a gente chama de CCML. Então, banda sinfônica, coral, parte da biblioteca, que é a biblioteca de paradutos, estão todos aí inclusos. Então, foi um melhor, vamos dizer assim, melhor espaço para que eu pudesse trabalhar com as crianças, com os jovens e adolescentes de pureza. Então, ficou todo mundo aqui dentro e a gente desenvolve esse trabalho de uma forma mais ampla. Onde essas crianças estão aí é a sala do museu, né? A gente coloca a história da cidade, partes da história da cidade para que as crianças tenham também acesso a história do município, que aqui é dentro da sala, né? Em 2019, finalmente, todas as coordenações a mim confiadas estavam agora no só espaço, que é o Centro Cultural Maria Letícia. Nesse espaço, a banda sinfônica, o coral infantil e parte da biblioteca são melhores administrados para receber o maior público, né? E desenvolver os nossos projetos de uma forma mais ampla. De crianças a adultos, nós recebemos todas as idades, inclusive os idosos, né? Que às vezes nos visitam, tomam um cafezinho com a gente, né? Todos frequentam o CCML, seja para ensaios, que nós temos em sala da banda, em sala do coral, para usar a biblioteca, ou somente para bater um papinho, porque a gente tem uma parte de sofá, onde o pessoal vem conversar. A Maria Letícia Maxwell foi uma professora, filha do primeiro vice-prefeito da cidade. Ela era artista, ela pintava, ela era poetisa. Inclusive, na minha infância, eu fui aluna dela em teatro. Nós saíamos nos distritos da cidade, eu acho que eu tinha uns oito anos na época, e a gente saía na cidade e ela fazendo poesia, cantando, dançando, era muito, muito bom. Eu acho que eu tenho muito isso dela. Eu vivi isso muito intensamente na minha infância, essa questão da arte, né? Então, de toda essa criação que eu estou passando para vocês, a inspiração, verdade, de toda essa criação do primeiro ao sexto dia, onde tudo se fez na minha vida profissional, também sempre me acompanhou o Museu da História de Pureza. O museu, ele é meu, todas as peças são particulares, é minha, eu coloquei aí dentro do Centro Cultural, mas ele era itinerante, não tinha lugar para ficar, eu perdi muitas peças, porque todas eram guardadas na minha casa, e todo ano, no mês de abril, eu colocava, eu pedia um espaço para alguém, às vezes era na câmara, às vezes era na casa, uma vez foi na casa pastoral da Assembleia de Deus, outra vez foi na escola, então eu não tinha onde colocar esse material, e eu ficava todos os anos rodando aí na Cidade Pureza colocando aqui e ali, agora não, ele está aí no Centro Cultural, está guardadinho, todo o material, essa foto que vocês estão vendo no meio aí, é a sala da casa de Taipa, ela tem mais coisas hoje, tem pote, tem mais coisas, mas aí a gente coloca parte da história do município, para que as crianças, vocês estão vendo aqui algumas crianças, isso antes da pandemia, nós recebíamos os alunos, eles eram agendados, então eles vinham para o museu, para o Centro Cultural, a nossa equipe, nós temos outras meninas, outras coordenadoras que trabalham lá, elas davam aula, tem o setor infantil, que vocês vão ver daqui a pouco, então tinha agendamento com as turmas, de toda, nós temos em pureza dez escolas, então são seis escolas e quatro semês, eram agendados, e aí tinha momentos que nós passávamos de uma até duas horas com os alunos, os professores, eles ficavam no outro setor e a gente ficava com essas crianças, dando aula, saía para visitar algum espaço da cidade, e aqui, o outro projeto que é desenvolvido dentro do Centro Cultural, que nós vamos falar após gravação, quando a gravação for fechada, então, em 2009, 2019, o Centro Cultural abriu monitoria para adolescentes com oficinas, né, e o nosso objetivo era promover aos adolescentes formação básica no gerenciamento do museu e da biblioteca municipal, na primeira turma nós tivemos 18 adolescentes que frequentavam duas vezes por semana o Centro Cultural, aí devido à pandemia, nós funcionamos em 2020, porém, reabrimos agora em 2021 com a turma, né, que é essa turminha que vocês estão vendo aí, a foto, por motivos relevantes que eu vou dizer daqui a pouco, né, e aqui são alguns outros projetos, eu não encontrei a foto da biblioteca das escolas, que também a gente dá formação para as pessoas que trabalham nas bibliotecas da escola, a gente vai lá, ajeita a sala, remonta tudo, coloca armário, livros, e a biblioteca itinerante é o ônibus, né, que a gente sai para, nas escolas, contando histórias, esse pessoal que está aí, lindo e maravilhoso, ali está a tia Lila, professora, são as meninas da Secretaria de Educação do município que sempre estão envolvidas com todos os projetos que são desenvolvidos no Centro Cultural, então nós passamos, saímos com ônibus, tem contação de história, tem pinturinha no rosto, tem parte de teatro, é bem interessante esse trabalho que nós desenvolvemos, né, no Biblioteca Itinerante. E aqui é o pessoal do Centro Cultural, né, nós temos essas duas abelhinhas aí, são as coordenadoras, uma da biblioteca e a outra do museu, que é a tia a Sirlene e a tia Maísa, né, e aqui nós temos alguns monitores da segunda turma, é, uma foto aí da banda ensaiando, e essa turma aqui, desses monitores, eles são responsáveis por criar vídeos e mandar para as escolas, né, todas as segundas e terças, as meninas se reúnem com eles, com essas crianças, e elas criam, elas fazem produção de vídeos, contação de história, essa senhorinha que está aqui embaixo, a gente chama de tia Gogó, ela é azeladora, mas aqui ela está ensinando a fazer um cuscuz de mandioca mole, então a gente faz esse trabalho, esses vídeos, e mandamos para as escolas. Essa mocinha que está com um coraçãozinho aí, a Ígris, que é a nossa menininha mais nova da monitoria, então a Ígris ela é uma a participante mais nova, né, da monitoria, ela também trabalha, ela tem uma deficiência, mas ela trabalha também na parte de vídeo, né, a tia Sirlene, que tem uma fotozinha que você está vendo, ela vestidinha de saia amarela, a tia Sirlene está lendo uma poesia e ela está fazendo a parte de teatro, isso foi filmado, nós vamos, acho que na próxima semana, enviar para as escolas. Então, esse, trabalho, ele é feito com muitas pessoas, por muitas pessoas, é trabalhoso, algumas pessoas da nossa própria comunidade educacional às vezes não compreendem, eles não entendem, né, a seriedade desse trabalho, porque nós trabalhamos com vidas e com emoções muito fortes, dessa, dessa, eu me emociono quando eu falo nisso, porque, desculpem, cada um tem sua história, né, cada um deles tem suas dores e nós trabalhamos isso com muita seriedade, mesmo que alguém não compreenda, né, mas nós adentramos a vida dessas crianças e fazemos de tudo para que elas sorriem, elas fiquem bem, né, elas fiquem bem porque elas ficando bem a gente fica bem também. Então, isso aqui é um outro trabalho, um outro projeto nosso, que é o Restau de Natal. Queria estar aí para lhe dar um abraço, minha linda, nesse momento, você aí nos dando uma aula de como faz, como o professor no não escolar, ele precisa ser alguém muito, muito, de muita riqueza emocional, de muito equilíbrio emocional, porque ao mesmo tempo em que ele precisa ser muito grande emocionalmente para poder realmente abraçar, acolher bem as pessoas que visitam esse espaço, ele precisa estar muito forte, porque muitas vezes, gente, o não escolar nos coloca em contato com uma realidade, uma condição, uma dimensão da realidade humana que é extremamente espantosa, né, que se a gente não estiver bem equilibrado, realmente, a gente se afeta bastante, a gente vai falar mais sobre isso depois desse pouco. Então, esse aqui é um projeto que foi criado também por mim, acho que já tem uns nove anos, que é o Restauro de Natal, que é todo o trabalho que nós desenvolvemos durante o ano, é tudo colocado aí no Restauro de Natal, né, com a banda, com o coral, com o pessoal do Crais, né, com as meninas que dançam balé, com os meninos que fazem Karatê, então, todos os anos, a gente vai para a rua levar esse material para a comunidade, né, ver todo o nosso trabalho, né, durante todo o ano, então, todo o ano a gente faz o recital, nós colocamos todas as nossas emoções nesse recital, com todos eles, né, a gente pega todo mundo e passa um tempão ensaiando, às vezes dá certo, às vezes não dá, porque, é como eu falo a vocês, né, nem todas as pessoas compreendem esse tipo de trabalho, porque a gente não sai gritando, né, ó, nós fazemos isso, porque a gente não pode fazer, né, ele é muito, tem coisas que é muito sigilosa, então a gente não pode gritar para o mundo inteiro o que nós estamos fazendo, né, então, esse momento do recital é o momento de extravasar, assim, para que a comunidade veja, ó, a gente está cuidando dos seus filhos, a gente não, é, quando eles saem de casa, vocês sabem que eles estão quatro horas ali guardados debaixo das nossas asas ali no centro cultural, né, então, muitos meninos da banda sinfônica, né, muitos já passaram e hoje eles se encontram comigo, por exemplo, eles me chamam de teatasse, aí, muito abraço, muito, então, assim, isso para mim é, é, é meu, sei lá, eu não tenho nem como mensurar as palavras, né, quando eu os vejo, os vejo bem, né, assim, eles passaram por nós, às vezes chegaram com alguns problemas e, e de repente, quando nós, eles saíram da banda por algum motivo, arranjou emprego, casou, sei lá, foi embora, e anos depois, quando a gente os encontra, nossa, eu me sinto super realizada porque eu vejo eles bem, vejo eles felizes, né, e eles passaram por nós, é isso que me deixa mais emocionada, né, e, bem, eu vou perguntar a vocês, eu acho que ninguém quer saber do sétimo dia, não, né, eu posso parar aqui ou vocês querem saber do sétimo dia? Só continuou se disseram que sim. Rapaz, no sétimo dia, no sétimo dia, Deus descansou, né, eu acho que é diferente aí, né, será? Vamos lá, vamos para o sétimo dia, já que vocês estão pedindo, então, no sétimo dia, meu sétimo dia, ainda não cheguei, meu tempo, não é meu tempo, porque o tempo que me rege é o tempo do Criador, que com amor, deu-me a oportunidade, um desejo, uma vontade, de amar, de doação, quem não conheço, que busca o pão, do carinho, da renúncia e de perdão, por que não? Da criança que chora, não importa a idade ou a temeridade, no CCML estaremos, te esperando, te amando, te consolando, se preciso for, e quando chegar o sétimo dia, sorrirei, e partirei, meu dever cumpri, pedagogicamente descansei, tia Tássia. Terminei, gente. Que lindez, eu suspeitei que fosse ser muito emocionante, porque, na verdade, o que já está batendo o coração de Tássia, é o que ela vai relatar a partir de agora, e é por isso que eu vou precisar desligar a gravação, tá bom? Vou encerrar a gravação, Tati, respira fundo aí, bebe água, para a gente voltar já. Isso é uma operação, né? A gente faz...